Música Alô, Nação Americana, eu, Mancino, faço um convite a vocês de comparecer ao estádio nesta sexta-feira, que nos apoia, nos dê força. Porque se a agir de vocês, é difícil conseguir os objetivos, então espero que vocês compareçam, acreditem, porque estamos no caminho certo, nós estamos em terceiro lugar na competição, competição difícil, jogos difíceis, mas eu acredito que nós possamos juntos conseguir esse acesso. Com amor no coração, renaldecemos assim a nossa equipe, o nosso América pega campeão.